Ora bem, Joana Rodrigues de hoje vai ferver, quem é que vai ao castigo, quem é que será? Ora bem, neste confronto de hoje, entre a esquerda e a direita, o tema vai ser quem é que vai vencer, ser vencedor do clássico Benfica-Porto, no sábado... E eu, quando soube o tema, fiz uma coisa, liguei para a minha agrameação, Sport Lisboa-Benfica, a minha agrameação, liguei para o Sport Lisboa-Benfica, disse-lhes qual era o tema que nós íamos debater, e o que acontece? Que o plantel do Benfica parece que é grande fã do programa, e, portanto, decidiram juntar-se, decidiram juntar-se... Estás a ver isto, ou Filomena Cotela? Decidiram juntar-se e assinar uma camisola para oferecer-se, mesmo sabendo que estava infiltrado Sportingistas, portistas e adeptos de outros clubes, e oferecer à Filomena uma camisola Sport Lisboa-Benfica. É isso aí. Assinada com o plantel todo, com comportamentos, com comportamentos do ministro da Vitória. Assinada com o clube de desaboração... Assinada com o clube de desaboração... Assinada com o clube de desaboração... Meira, autografada pelo plantel inteiro. Ora bem, já se percebeu, por quem bate o coração do Rodrigo, o coração da... Eu sou B, eu sou B, eu sou B. Eu sou B, eu sou B. No final.